Como é que você conhece o seu relacionamento? 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 Meu primo morava em Itanhaém Trouxe ele pra cá pra morar com a gente Pra trampar com a gente Ele conheceu uma mina no Tinder Começou a namorar Na Páscoa Eu tava tocando uma bateria Com a minha família Aí essa namorada do meu primo Postou um stories e apareceu eu Aí minha mina já se interessou Lá no stories E minha mina tava passando por uns momentos difíceis Tinha perdida a mãe Por covid Aí eu já tava de saco cheio da vida de Revoado De verdade é muito interesse Só vem comigo que tem dinheiro Se não tem Entendeu? E eu tava de saco cheio Eu tava virando outra pessoa Aí eu conheci Páscoa e chamei ela pra minha casa Eu sempre fui caseiro Solteiro até que saia Mas nem muito também De verdade Fazia uma resenha em casa Sempre era em casa Aí eu chamei minha mina lá Com meu primo com a namorada dele Conversamos Começamos a ficar Tipo assim Conheci ela hoje Amanhã eu já tava marcando Depois de amanhã foi todos os dias Na primeira semana Aí foi né irmão Conhecendo mais o outro O pai falou Vem 3 meses Vamos namorar mesmo? Vamos, vamos Demorou Começamos a namorar E tipo Aí não parou mais Foi difícil pra mim né Porque aquela fita Tipo nunca namorado É muito ciumento E assim foi Entendeu? Então aí firme e forte Trampando junto Correndo atrás dos sonhos Vamos começar a faculdade junto também Ela que tá me incentivando Porque se não fosse ela Nem faculdade eu ia fazer Tá ligado? Quando eu precisei Ela sempre me salvou Desde pix Eu tinha um coarsinha Falei mano Não recebi ainda Preciso urgente Mandou logo um pix De 100 Tá ligado? Tipo um mês namorando com ela Já era irmão É Esses pequenos gestos Assim as atitudes Foi me mostrando Tá ligado? Porque no primeiro relacionamento Que eu tive Foi 3 meses Foi uma bosta Tá ligado? Levei chifre Irmão foi foda E novo Quase caí em depressão E ela foi Me abraçou E falou mano Dá a mão que eu vou com você E foi assim Eu vou te contar na fogueira agora Pai Você falou do seu relacionamento aí Que você foi chifrudo Voltaria com a sua ex? Não Não Nunca? Parsa, eu vi até polícia Nunca? Quando eu descobri a traição Eu voltei nunca? Não, nunca Como você sabe? Como você tem tanta certeza? Parsa, é pela situação Cultura a Deus pertence, não é? Não, mas nunca Na minha vida Nunca, nunca, nunca Irmão, chifre né? É traição Não tem problema E como você descobriu esse chifre? Eu tava num boliche lá com a minha família Tá ligado? Ela tava junto Não, não tava com a minha família Tava eu Meu irmão namorava na época Era casado Tava nós quatro lá com a minha ex e cunhada Aí eu peguei o celular dela lá mano Tipo, ela foi jogar Eu tava desconfiando já Aí eu peguei o celular dela Tinha uma mensagem de um maluco Tipo, trombou no metrô Tipo, ah, namora Não, não namoro Essas fitas Não chegou a trair pegando Mas é traição Irmão Tá namorando Sério Apresentei pra minha mãe mano Meu pai mano É a coisa mais sagrada da minha vida Sim E demorei pra apresentar pra eles Com medo né? E aí dessa situação mano Aí, parça Aí eu descobri né Mano, eu tipo Fui muito calmo Na hora eu só não olhei mais na cara dela Avisei meu irmão Ó, o clima vai ficar estranho Avisei e vamo embora Vamo Falei pra a mãe dela buscar ela Aí... Buscou Ela foi chorando Pá, o dia seguinte eu falei Ó, é isso, isso e isso Entendeu? Já era Só que aí tipo Começaram a causar na minha vida Entendeu? A mãe dela A família até Mano, veio assunto da minha família Tá ligado? Me comprometeu muito É... Fez minha mãe Minha tia quase perder Tipo, parar de se falar mano Por coisa que nem existia A mãe dela fez Tá ligado? Aí eu fui na casa dela Mexeu com a minha família irmão Tá certo Ô, mexe comigo irmão Mexe comigo Mexe comigo Mexeu com a minha família Eu vi minha mãe chorando Tá tirando Fui lá na casa dela Aí eu e meu irmão Falei meu irmão Ó, vamo lá Corremos Parsa, eu queria quebrar o portão dela Parsa Mano, pegou o portão dela assim Querendo pá Aí... A minha ex-sogra Ligou pra polícia Aí ficou até escondida Dentro de uma mecânica parça Muita polícia vindo assim ó E aí... Meu irmão ouviu ela ligando pra polícia Tá ligado? Falei meu irmão Vamo... Vamo sair fora Não deu nem tempo de a gente ir embora mano Não deu tempo Eu te juro Não deu tempo mano A gente ficou tipo o dia inteiro dentro de uma mecânica Arrumando coisa que nem tinha que arrumar E foi Então por isso, tá ligado? Traição não... Parsa, vai namorar Namora Da hora mano Tá ligado? Mas não trai Não trai não mano Dói, machuca Exato mano Exato Exato Tá ligado? Quer curtir a vida? Fica solteiro né mano Fica suado Caralho Termina um relacionamento E as coisas abertas né Óbvio mano É muito suado Eu tenho caralho Traição também Eu não aceito não Eu sempre falei isso mano Não sei se eu já fui traído Eu nunca traio Mano Tive alguns relacionamentos aí Porra Melissa tá falando aqui ó Detalhe que semana passada me chamou pelo nome da ex Irmão Não irmão Foi, foi Mas é o seguinte Calma Para, 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 para tudo Não Barba, lê de novo essa pergunta É Fogo no parquinho Ai 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 Melissa sua atual namorada tá falando assim ó Detalhe Semana passada me chamou pelo nome da ex Irmão vou explicar Uma falha técnica O nome da rua da minha mina é rua Heloisa Camargo Certo Da sua mina É Não, não fala o endereço É, não vou falar o endereço Mas o número tem vários né É Ai Eu tava escrevendo lá Que eu ia pedir umas essências né Eu tava lá Rua Heloisa E o nome da minha ex é Heloisa Nessa que ela me chamou Eu fui chamar ela Ela falou Heloisa Ai eu falei Puta f*** E ela sabe o nome tá ligado Ai 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 me deu pra cabeça É Só que parça É o nome da rua dela Eu tava escrevendo Parça é normal Você tá escrevendo Concentrado no bagulho aqui E acaba falando uma palavra lá Tá ligado Ai foi essa Mas ficou suave Que ela entendeu E já era né Não na hora Na hora eu não entendeu Ai começou a tacar na cara Os bagulho assim Você tá louco A Roseli tá falando ai ó Ai não né Melissa Quebra o pau mesmo Hehehehe Embrante Eu tô indo Embrante Quebra Embrante Beleza Embrante A CIDADE NO BRASIL